Transformar o que cada um mais gosta de fazer em oportunidade. É assim que o Programa Ocupação Social vem mudando a vida dos jovens em situação de risco social no Espírito Santo. Em 2017, são 10 mil novas oportunidades. É a chance de crescer para quem coloca a mão na massa. E também na tecnologia, na moda, na internet e em mais de 10 áreas. O Alice fez o curso de maquiagem e com as próprias mãos abriu seu estúdio. O Ramon desenrolou na vida e enrolou os brigadeiros gourmet que já viraram empresa. Já a Elcimara tá fazendo bonito retomando os estudos em moda. E aí, quer se ocupar? Saiba mais em direitoshumanos.es.gov.br Programa Ocupação Social. É assim que eu me ocupo. Governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado.